muito bem começando com mais um vídeo então esse vídeo aqui é uma opinião que tem a respeito sobre a pessoa comprar uma casa ou então comprar um lote para morar você que trabalha registrado você que por enquanto pode ser até autônomo trabalha com Uber ou trabalha em qualquer outra área de emprego qualquer outro tipo de emprego que você trabalhe precisa comprar uma casa própria ou então comprar um lote para começar a construir a casa por que comprar uma casa comprar um lote quando a pessoa se aposenta ela vai receber mais ou menos um salário mínimo quando não recebe 100% do que ganha na carteira aí precisa trabalhar dois anos a mais mais ou menos a pessoa precisa comprar uma casa para depois viver tranquilo e não ficar precisando pagar aluguel geralmente o aluguel ele vai a metade do que a pessoa ganha então praticamente não vai sobrar para nada vamos supor que a pessoa ganha um salário mínimo hoje vai pagar 700 de aluguel o restante vai ficar para compra pagar água luz internet é comprar roupas fazer compra da casa a dica que eu passo hoje é que a pessoa precisa correr atrás e comprar uma casa o quanto antes e eu não vou aproveitar aqui falar como comprei a minha casa então a minha vontade era comprar uma moto é meu sonho comprar uma moto acho que sonho da maioria das pessoas jovem maioria dos adolescentes comprar uma moto para poder tá passeando tá indo de um lugar ao outro eu tenho vontade de comprar uma moto que é meu sonho como citei deve ser sonho da maioria das pessoas só que não comprei a moto porque tinha uma casa para comprar tinha uma casa de dois cômodos e eu acabei comprando essa casa no lugar de comprar a moto estava trabalhando solteiro 18 anos comprei a casa e foi a melhor coisa que eu fiz através dessa casa consegui adquirir uma casa melhor e depois com o tempo consegui comprar uma moto e comprar também um carro se a pessoa pessoa por exemplo não tem condição de comprar uma casa compra um lote que é mais em conta lote tá variando na faixa de 80 mil 70 mil dependendo se você comprar a vista faz até uma negociação melhor breve vou tá falando um vídeo aí falando a respeito sobre comprar uma casa ou então comprar um lote qual que seria melhor opção mas então a pessoa pode estar comprando um lote construir um cômodo dos cômodos no fundo já sair do aluguel construir uma edícula no fundo fazer um banheiro deixa os passos na frente vai comprando os materiais aos poucos e aí vai adquirindo a sua casa própria porque é a coisa mais importante como eu citei depois quando ficar com uma certa idade pagando aluguel muitas vezes a pessoa precisa ir procurar uma outra renda para conseguir pagar aluguel para conseguir comprar as compras da casa muitas vezes também precisa comprar os remédios então uma das maiores dicas com certeza é a que a pessoa comprar uma casa própria ou então um lote essa dica que estou passando hoje se você concorda deixa aí nos comentários se você não concorda também deixa aí a sua opinião a respeito e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí